Apesar dos programas de incentivo para veículos menos poluentes, a maioria dos brasileiros preferem encher o tanque com gasolina, em vez de etanol. Entre os motivos estão o desempenho e principalmente o preço. Gasolina ou etanol? Etanol. Por quê? Mais barato. Gasolina. Por quê? Porque é melhor que álcool. Para oito em cada dez consumidores, é o preço na bomba que determina a escolha do combustível, segundo a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, a única. E no primeiro semestre de 2024, o etanol liderou alta de preços nos postos do país, seguido pela gasolina aditivada, a comum e o gás natural, o GNV. A análise é do panorama veloi de indicadores de mobilidade, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Sem enxergar vantagens financeiras, apenas 40% dos motoristas de carros flex escolhem o etanol na hora de abastecer. Na decisão, pesa também a eficiência do biocombustível nos veículos, que consome por litro 30% a mais do que com a gasolina. Uma participação no mercado de combustíveis que vem caindo nos últimos anos. Segundo dados da São Martinho, uma das maiores fabricantes de biocombustível do Brasil, enquanto em 2019 o etanol respondeu por 29% de todo o combustível de veículos no país. No ano passado, a fatia foi de 20%. O etanol é considerado um combustível mais limpo do que a gasolina, por emitir menos gases poluentes e de efeito estufa. Apesar de existirem políticas que incentivam combustíveis alternativos no Brasil, como o RenovaBio, que permite aos produtores de etanol emitirem certificados que podem ser negociados na Bolsa, além do MOVER, o Programa de Incentivo às Montadoras para a Produção de Veículos Eletrificados e o Projeto de Lei do Combustível do Futuro, em discussão no Senado, especialistas indicam a necessidade de mais medidas de incentivo ao uso do produto da cana-de-açúcar. Com certeza seria uma política pública que poderia melhorar e inclusive impactar na questão de emissões de gases de efeito estufa, emissão de poluentes da cidade.